Alô, Pérdigão, Pérdigão, prepara lá que o show é dia 16, mas chega em Marcial dia 14, viu? Bandeiro, tamborim, marcação, tinga laga, tinga laga, tinga no salão Sola meu cavaquero e no cavaquinho, retinga laga, tinga laga, tinga mil Alô, Nordique, a Ju, elogia, sério! Eita! Eu disse samba de primeira, coisa brasileira, olha a swingueira, venha cá, menem Bicho, minha filha, deixa essa cintura, deixa de frescura, isso só faz bem Olha a swingueira, vem a cá, menem Bandeira, deixa essa cintura, deixa de frescura, isso só faz bem Bandeiro, 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 tamborim, marcação Olha aqui senhora, meu cavaquero e no cavaquinho, retinga laga, tinga laga, tinga laga, tinga E pouco soja E nesse tinga laga, tinga, tinga, a gente vai Vilela E nesse tinga laga, tinga Alô, Leozinho, alô, Leozinho, ligo Léo, hoje a gente vai tomar uma, viu? E nesse tinga hoje, a gente toma uma, viu? Tá liberado pra beber? Tá? Acácia, ele tá liberado pra beber hoje, tá? Tá, foi, mande, né? Amor, amor, amorecer E nesse tinga laga, tinga, passe amor na testa Joga a mão pra cima, manda energia, energia, energia Gangue do samba é festa Saia! Bora!